Obter fama, conseguir muito dinheiro, tudo isso é o que não buscam os moradores da nova casa mais vigiada do NASP. Convivendo com pessoas diferentes de vários níveis sociais, para os confinados do VIP, tudo parece pura diversão. Desta vez, quem nos leva para conhecer este outro cantinho aconchegante ou aglomerado do NASP, é a super, a hiper, a mega, Patrícia Profeta. Ok, Lashima Bernardes, estamos aqui no prédio VIP, ou melhor, na casa mais vigiada do NASP. Sabe qual é? A casa do bolsista, vamos conhecer? Tentaria! Sabe por que é VIP esse lugar? Vou explicar. Esse lugar se chama VIP porque aqui tem um volume concentrado, um volume incontável de pessoas. Estamos aqui nos últimos preparos para a casa do bolsista. Olha, você pode ver as instalações das câmeras estão sendo finalizadas. Nós estamos vendo aqui como será a transmissão da casa do bolsista. Chega aqui, vamos conhecer. Só um detalhe, aqui a porta dos quartos dessa casa é aberta com essa carteirinha aqui. Vamos ver como é que está o movimento aqui dentro. Vamos ver como é o volume incontável de pessoas. Boa tarde, meninas! É, lasqueira! Então, vamos conhecer uma das moradoras aqui desse quarto, da casa do bolsista. Como é seu nome? Juliana Espaçosa. Nossa, mas que nome, né? Nessa condição, hein, colega? Viu? Espaçosa, você pode me dizer... Como que é a vida aqui nesse quarto, né? É uma coisa boa, né? É fantástico poder conviver com 539, 42 milhões de amigas em 4 metros quadrados. Você pode contar um pouco pra gente como é isso? Bem, é muito bom. O espaço é muito bom. Você pode ver que a gente consegue dormir deitada, entendeu? Aqui a gente tem cozinha, tem até ar-condicionado. A gente consegue ter uma linha pra cada 17 meninas, entendeu? Uma cama pra cada... assim, um quadro de roupa pra cada duas meninas e meia. Porque a Amília é pequenininha. Fantástico esse quarto, fantástico. Vamos aqui conversar com mais uma moradora aqui do quarto. Eu vou perguntar aqui pro flautista, viu? Como é seu nome? Orlinda Anão. Ah, tá. Oi, Linda Anão. Eu queria saber de você aqui, como que é aqui no quarto. Eu já conversei aqui com a Ju Espaçosa. Você quer pra lá um pouquinho, Beto? Ah, então, me fala, Oi, Linda Anão. Como que é aqui? Você pode contar um pouquinho pra gente? Ah, o nosso quarto é muito bom. Olha como é bom estar unidos, o calor humano. E outra, a gente assiste as corridas das formiguinhas. Ah, mas o melhor de tudo é a sexta-feira, que todas nós fazemos chapinhas todas juntas. Chapinha! Você tá vendo, né? Aqui a união faz a força. Chapinha, imagina 239, 40 milhões de meninas fazendo chapinha. Essa é a casa mais vigiada do NASP. VIP, volume incontável de pessoas. Bom, agora estamos chegando ao final de mais um, o NASP Nacional. Ah, não. Poxa vida, o que que é isso? Todo dia, essa hora, acaba a luz no NASP. Lástima, lástima. Você tá aí ainda, lástima? Estou aqui sim, humilha. Humilha, será que faltou luz na casa da mamãe? Tomara que sim, né? Como assim, humilha? O que que tem? Sua mãe já tá velha, nem com luz ela enxerga. Que dirá sem luz. Humilha! Não vai fazer diferença pra ela. Peraí, tô conversando. Por que você fala assim? Ainda estamos no ar. Bom, querido, amável, amigo, telespectador. Apesar da falta de luz, vamos trazendo a última notícia do dia. É uma notícia urgente, diretamente dos construtores do NASP. E pelo jeito, é uma notícia quentinha. Oh, humilha-boni. O que diz a carta? Oh, é algo terrível. E o que é tão terrível? É algo terrível. Sim, mas o que disse que disseste que dizia a carta? Não sei, me deram papel em branco. Aqui, agora sim. Oh, é algo maravilhoso. E o que é tão maravilhoso? É que a partir de amanhã, começam a ser construídos os novos residenciais da instituição NASP. E o melhor é que você poderá conferir, enquanto encerramos o jornal, as bonitas imagens das futuras instalações daquele que se chamará Complexo das Árvores. Fique com as imagens aí. Boa noite e até a próxima edição. Boa noite. A gente se vê por aí. Aê! Voltou. Está quietinho. Eu já posso tirar essa roupa porque estou com calor. Boa noite. Não, já tá cortada, já tá cortada. E-I-E-I-O 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 E-I-E-I-O